A dramaturgia do teatro, o vocal do cantor, a poesia da música clássica, isso é ópera. Em maio, a capital de Goiás recebeu mais um grande festival. Os goianos, os goianienses encontram o que? Encontraram o que nesse festival? Bom, nós como Escola de Música e Artes Cênicas e como um curso pioneiro no Brasil de canto, nós somos celeiros de grandes vozes. Então nesse ano nós vamos trazer quatro óperas. Maestro, esse não é o primeiro festival de ópera aqui em Goiânia, tomara que não seja o último. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que isso representa para a música aqui na cidade. Olha, desde os tempos da nossa antiga capital, Goiás Velho, antiga Vila Boa, na cidade de Goiás, nós temos uma tradição muito grande de música vocal no estado. Nós temos muitos relatos de saraus, recitais das cidades antigas do estado e isso passou para a nova capital. É uma oportunidade também para os artistas se dedicarem mais e mostrarem o seu trabalho para os seus familiares, amigos e para a sociedade. Exato, artista gosta de apresentar, né? A gente quer estar na crista da onda fazendo as coisas. E a sua relação com a música, ela se dá de que maneira? Ah, é a minha vida, assim, é o que eu faço, é o que eu nasci para fazer, então eu não me vejo fazendo outra coisa. Não é um sonho, assim, é algo que faz parte de mim, entende? Então, assim, eu acredito, assim, que Deus me deu algo que tem a ver com a minha voz, com o meu timbre. Então, a minha voz, ele me deu. E aí eu tenho que fazer algo por isso e não sei viver sem fazer isso, sabe? Não poderia ser diferente. Não poderia ser diferente, exatamente. Inclusive, vocês estão se preparando agora para começar um ensaio e que história que vai ser contada aqui nesse palco, junto com os cantores e junto com os músicos? A ópera é um teatro cantado, como a gente sabe, então essa ópera que a gente vai fazer é de um compositor ítalo-americano chamado Giancarlo Menotti. Os três reis magos, seguindo a estrela, estão indo para Belém e eles param para descansar na casa de uma viúva muito pobre, que tem um menininho chamado Amal. A história da ópera é muito bem construída e é emocionante, realmente. O final é surpreendente. Amém.